Quando você, menino de oito anos, resolve que você quer dançar, você mirava onde? Eu mirava entrar no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sério? Eu juro. E agora fazendo dança dos famosos, quando eu vou dançar, quem que tá lá sentado sendo jurada? Aninha Botafogo. Dancei, mas no final desabei de chorar, porque ali eu tinha cumprido essa minha missão, enquanto eu pensava em ser bailarino. Mas logo depois veio o ator, né? E eu mirava sempre em tocar o coração das pessoas. Porque quando eu conheci teatro, aquilo veio me invadindo de uma tal forma, veio tomando conta de mim de uma tal maneira, que eu fui entendendo que eu não podia viver de outra coisa senão daquilo. Nós, artistas, somos muito perigosos, no bom sentido da palavra. A gente tem uma capacidade de remexer a alma de quem assiste a gente. Se eu levantar aqui agora pra essa plateia e começar a dizer o texto da minha peça, eu tenho certeza que vai todo mundo ir pra um buraco muito gostoso e a gente vai começar a revisitar quem cada um aí é dentro da gente mesmo. E a gente vai ramificar isso pras nossas famílias, pros nossos amigos. Terra e Paixão virou o darling do Brasil inteiro. Dizem que as únicas duas coisas boas da popularidade são você consegue mesa de restaurante e sexo. Tá rolando? Mesa de restaurante? Sexo? Acho que eu toquei num ponto sensível. Sexo, é. Próxima pergunta. Mas, já é, Bial, assim, eu sou muito devotado ao trabalho, né? Os jornalistas perguntam, e aí, como é que tá a vida amorosa? Eu falo, eu tô amando o personagem que eu tô fazendo, vou pra cama com ele, durmo com ele, transo com ele, eu verticalizo muito. A única coisa que eu sei fazer é o que eu coloco a comida na minha mesa. Tô pesando? Porque você fez uma pergunta tão leve, eu tô levando pra uma coisa de tão... Não, você só falou que você tá verticalizando. Então, assim, eu... Com esse gestual. São muitos anos de luta, assim. Então, quando agora eu posso, através da televisão, colocar a comida na minha mesa, pagar um plano de saúde pros meus pais... Entende? E com o trabalho de qualidade, né? Você tem que gozar mesmo. Aí, gozo no melhor, no mais amplo sentido da palavra. Você, agora, é protagonista, né, cara? Assim, muda alguma coisa, só trabalha mais, né? Você trabalha mais. Eu achava que Terra e Paixão das Nove eu trabalharia. Foi o ápice do trabalho ali, 11 horas por dia. É muito. E tinha fazendas. Eu ia pra várias fazendas, eu e o seu Tony Ramos, e pros estúdios... Você chama ele de seu Tony, né? Eu chamo de seu Tony. Ele fala, para com isso, somos colegas de trabalho. Mas como é que chama Tony de Tony? Não dá. Não sei. Você pode chamar, eu não posso. Você chama ele como você quiser, ele vai atender. Ele vai atender. Eu sou Tony, Dona Glorinha, Dona Suzana Vieira. Eu comecei a novela com essas pessoas que eu vi crescer, né? Aí eu achava que era assim, das nove você grava muito, das sete você grava mais ou menos e das seis menos. Eu estou fazendo das sete. É a mesma coisa. A demanda também. São muitas cenas pequenas, mas é um trabalho lindo. Vem vários momentos que você pensa assim, será que vai dar? Será que está valendo? Eu não tenho um calçado para poder ir para a faculdade, né? Eu descia na Central do Brasil vindo de São Gonçalo, vindo de Niterói, e andava até a Urca para fazer faculdade de artes cênicas com trabalho debaixo do braço. Andando? Andando. Não tinha dinheiro de ônibus, pedia, negociava para... Ou pagava aluguel. Aí o outro dia você passou na Urca com um carro da Globo te conduzindo, você desabou. Isso aconteceu. É. Eu estava indo... Você sabe das coisas, né? Eu estava indo para o aeroporto, vindo de casa, e fui para o Santos Dumont. E aí eu olhei ali, tem a UFRJ e tem a Unirio, e eu lembrei de um dia que eu... Que eu estava com muita fome. Eu não tinha comida, eu não tinha comida em casa. E eu levantei, eu falei... Ai, não tenho um café para tomar. Tenho uma matrícula na Universidade Federal. Já era um ator premiado no teatro, mas... E meu aluguel vai vencer. Vale a pena eu ir terminar esse curso de artes cênicas. E eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Fátima. E ela estava bem na minha frente, assim. Aí eu olhei para ela, ela com as mãozinhas assim. Falei, ah, Nossa Senhora, tem um papo com a Senhora também, não. Estou muito chateado. E aí eu senti uma coisa boa, assim, vai, vai. Fui. E foi nesse dia que, atravessando ali o UFRJ, no sinal, virando para ir para a Unirio, foi quando encontrei um amigo que me indicou para um espetáculo, e que foi um sucesso. Enfim, indo para o Santos Dumont, vindo aqui gravar um outro programa, o carro parou nesse sinal, e eu lembrei desse dia. E eu olhei para o mesmo poste, onde eu parei, naquele dia eu passando fome. Quando encontrei esse amigo, me convidou para o trabalho, e aí eu respirei fundo, e entendi que tudo valeu a pena. O investimento dos meus pais, todos os perrengues, como você falou, né? Foi num crescente, mas tiveram esses momentos de muita dificuldade. E hoje vale muito a pena. É por isso que sempre me perguntam, mas a maioria você é tão simples, que você chega num projeto de chinelo, de bermuda, de camiseta. E eu digo, eu preciso ficar elegante na hora do ação. É ali que nós, atores, botamos o negócio para ferver. Na vida, essa simplicidade que eu tenho vem desses lugares de muita luta, que eu não desejo para ninguém. Eu queria muito que todos os artistas nesse país tivessem, gozassem da possibilidade de viver com tranquilidade sobre a sua arte. Mas, Bial, essas dificuldades me fizeram, me fizeram, me construíram. E eu posso emprestar tudo isso para outros, para os personagens que eu venho a interpretar. Mas aí, a TV, em alguns momentos, tem algumas, alguns entraves, algumas rudezas. Típicas do ritmo industrial dela. É. E aquilo, eu sou uma pessoa que, eu venho da dança. Na dança, a gente tem uma rigidez, mas tem uma rigidez respeitosa. E, em alguns momentos, eu fui desrespeitado. E me sacudiu, porque eu ouvia assim, você não está fazendo isso bem. Mas eu olhava para as pessoas e estava todo mundo dizendo que eu estava fazendo bem. Mas isso me pegou de um jeito muito agressivo. Porque nunca na minha vida eu tinha ouvido alguém dizer que aquilo que botava comida na minha mesa, eu não estava fazendo bem. E eu voltei muito mal para o hotel, quis desistir. E aí, o Cauã foi lá e falou assim, ó, vou te contar a minha história. E depois encontrei o seu Tony. E o seu Tony falou, para com isso. Agora é de ator bom para ator bom. Para com esse negócio. O Tony fala de ator bom para ator bom, hein? Rapaz. E foi indo, e foi indo. E aí, quando chegou no Rio, mais uma vez, a novela ainda não tinha estreado, mas já estava aquele pacote todo de um mês gravado. Quando chegou aqui no Rio, na cidade cenográfica, também teve um outro. Aham. E aí, para mim, foi um pouco da gota d'água. Eu falei, eu não quero saber desse negócio, vou voltar para o meu teatro ganhando mil reais por mês, devendo isso e aquilo, apertando ali, passando dificuldade para ajudar meus pais. Isso não é para mim. Televisão é isso mesmo que todo mundo fala, tem muito desrespeito. Eu não quero saber desse negócio mais. E fui para o estacionamento, peguei meu carro, liguei. E aí, a preparadora de elenco, Tati Moniz, veio atrás de mim. Falou, senta aí, vamos conversar. Eu falei, não quero conversar, eu quero ir embora. Estou magoado, estou chateado. A arte para mim, a arte me trouxe de Minas. Entende? Eu via meu pai trabalhando como caminhoneiro e catando latinha para me ajudar a pagar a passagem, para ir para a faculdade de artes cênicas. Como é que eu posso ouvir que eu estou fazendo errado? Como é que não está bom? E, Tati? Pegou na minha mão três horas de conversa. Tati Moniz, nossa preparadora, um beijo, uma luz. E ela disse assim para mim, o Ramiro, ainda não tinha estreado, o Ramiro foi abandonado pelo patrão, ele não tem família, ele foi domado por uma sociedade, ele é um matador. No fundo, ele tem um coração bom, ele não tem ninguém por ele. A gente já estava começando a contar a história dele com o Kelvin, já estava gravando, é novela, ainda não tinha estreado. E ele não sabe lidar com os sentimentos dele por esse outro homem. É um ser humano que está embotado, porque todo mundo desistiu dele. Você também, que é a única pessoa que dá vida a ele, vai ter coragem de abandonar ele. Aí aquilo, Bial, enquanto ator que sou... Tuche. Exato. E aí o desrespeito, nesse momento, ficou muito pequeno, perto do poder que era a coisa. E estreou e foi tudo isso. Vem cá, antes da novela, você estava dando aula. Onde? Eu dei aula durante 18 anos da minha vida, em várias escolas. Eu trabalhei para escolas particulares, eu trabalhei para ONGs. Por vocação, eu fui descobrindo que eu precisava trabalhar com pessoas que precisavam de resgate através da arte. Porque eu fui resgatado, de alguma maneira. Então, por vocação, eu comecei a trabalhar com jovens em área de vulnerabilidade, jovens pretos, pretas LGBTQIA+. Trabalhei em presídios no Rio de Janeiro, trabalhei em lugar de pessoas especiais com alguma deficiência. E aí trabalhei durante anos numa escola muito querida chamada Espetáculo. Que é uma escola que recebe 100, 150 jovens por ano. Acho que tem quase 20 e poucos anos de história. Que é uma escola do gringo cardíaco, da Marisa Or. Maravilhosa. E eu trabalhei, fui professor de artes cênicas lá. Por ano, 150 alunos. 11 anos, Bial. Vamos fazer as contas? São muitos. Eu sei dos entraves políticos, porque as pessoas não entendam isso. Mas a arte salva a gente. Educação salva.